Ai eu adoro esse mapa, eu só jogo esse mapa com vocês, esse mapa é mais merda Não, é o café do Toyovski, cara Os mapas que eu mais jogo com a BD Café do Toyovski Café e canal Café do Toyovski Alguém joga de F aí? Pode pegar Eu estou pensando De que que eu faço What the fuck, velho Que? Use O mapa meta, hein Que é, neguinho New meta? Vai entrar mesmo Tem alguns mapas Vai entrar não, já entrou Você tem que ver os asiaticos jogando de Fuse O bagulho é É double kill no mínimo No chale Com as próprias Com as próprias bombinhas? Na hora que é da hora Na Oregon Na Oregon Oi cheiro Oi cheiro Caralho que pensava aqui ainda, meu deus Cheiro Gomes Se foi isso ai é sacanagem, né? Oi cheiro O que tem mano? Toma ai Cap God Fique alerta, seu drone localizou uma bomba E vai na Red Drax Não, só na Green Drax Fala na Green Drax, hein Cara, existe Red Dragon, tá bom? Virou First A First virou a Red Dragon É Mas sabe porque a gente fez isso? Porque antigamente tinha NTZ, tinha duas lineups E a Kabum tinha duas lineups Aí virou... Virou como é o termo? Putaria Não, virou... Não podia ter Foca trua Foca trua Um pouquinho assim, ó Beleza, Clarice Eu vou ser 4 já, velho Otário Que bom Tem agente ai, Rafa Tem Capcan ai, tem Capcan ai, cuidado Gente, tem Capcan Socorro Nossa, cara, banda StarHard, né? Opa, já deitei Um bom desativador O desativador foi recuperado Em qualquer momento Em qualquer lugar Em qualquer lugar É, imaginei que ia ter um cara aqui NÃO 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 Agora de trás, que maravilha Ah, sei isso, velho Tava deitado, tava deitado Tava deitado Boa, Rafa Calma aí, Rafa Calma aí, Rafa Não vai na loucura, cara Espera em porra, Joe Tá ai mesmo, Rafa Só cravar ali, mano Fica cravado ai, ó Acho que agora foi pra parte principal ai, ó Tá indo por ai Que merda Você deve recuperar o desativador Não, é atrás mesmo Tá avistado A câmera tá no piano Tá subindo escada Ó, não pode strafar nesse jogo Tá vendo? O cara strafe e volta Toma uma só, mano Oi, Rafa Eu não faço mais Eu te mando ouvir, cê viu Já virou teu cluster de novo? Tira Faz silence Ai, morri Não, você vai morrer Calma, mãe Muita hora nessa calma Que que cês tão jogando ai? Rebol 6, mano Que a gente sabe jogar Gunbound Pera, faz silêncio Faz silêncio pro Yuke Coitadinho Biblioteca, biblioteca Biblioteca Então ele tá pegando bomba É, tá em cima do bomba Tá marcando bomba Pode fuzir Yuke Ô, bullet Bullet Pode subir essa escada Yuke Pode subir a escada Essa escada não A escada da cozinha Essa aí eu não sei Ah, relax Vamo, morri Se ganhar nunca mais fala de um fuzi Gordinho Gordinho Tá ali na direita Aí Beleza, beleza Vou olhar o drone pra tu Tá lá ainda Tá lá ainda Deitado Tô ligado, tô ligado Vai uma Vai duas Vai três Vai três Ahhhh Cego lento Não, mata um cego Tem certeza Poxa, matou Olha isso, olha isso Vai Acho que não pegou Certeiro Não Eu acho que ele matou Ah, a flash não pegou não A flash não pegou não Fica essa música agora na cabeça Eu também Eu também Bendy 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 Pegue a Bendy Pegue a Bendy Pegue a Bendy Cã何 Câmera impulsada Câmera impulsada Mãe Tô um aviado que serve até para barbear O que? O que? Acabou de mostrar a fotinha ali Hashtag partiu o cu Entre aços Partiu o cu? Deve ser Mais ou menos isso Mais ou menos isso mesmo Partiu o cu Era da hora Inimigos ainda tem que localizar uma bomba Recarregando! Beleza Porra a câmera ta top pra caralho Vê a câmera ai Olha boa hein Pena que meu mapa ta bugado Lá fora ta tudo Escuro Tem reforço? Tem Onde? O que foi? Onde? Já entrou lá Já entrou A janelinha aqui Olha gente Não marquem com a câmera A câmera ta muito boa pra marcar Nossa Cabeça pra baixo Vê ai Vê ai a câmera Tô vendo Tem dois lá fora no geradorzinho Tem um capitão marcando direta Capitão Se eu tivesse ali eu pegava Eu preciso descer Eu preciso descer Pede pro Yooker Capitão e o Sledge na fora Não marca não Marca não Marca não que eu vou pegar Marca não que eu pego Pode ir Tô chamando a atenção Tô chamando a atenção O Sledge ta lá também O Sledge ta lá também Lá fora ainda Veja atrás do container O capitão ta próximo da janela Tá na direita ou na esquerda da janela? Na sud Meu Deus Cluster em cima? Era 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 Tira da câmera Tira da cama Yooker Rapidinho Deixa eu só abrir um bagulho Peguei o cluster Era o capitão Sledge lá fora Era o capitão Sledge lá fora Vão te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Cunho 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 Desceu Desceu Os dois desceram Na janela lateral Janela lateral Pronto Pode ficar preocupado Só a da frente agora Traz os carros de polícia Luta na janela do corredor Tá Lá em cima Lá ó Que merda é essa aqui Cara? Tá no corredor aí Léo Boa O Sledge lá fora Tá Tá kit? Tá kit não Atrás dos carros de polícia Léo Nossa Que merda de viagem Boa Terry Que isso? Essa 12 é cabulosa Põe essa câmera que foi top velho É Meu mapa tá entre branco Eu não consigo ver É O meu lá tá escurão também Do lado de fora Cara o capitão velho O capitão fez uma escada Me viu tipo Ai meu parceiro de equipe Vou subir Foda-se Ignorou Capitão Tu me ignorou Tu me ignorou Parsa Valeu Companheiro de equipe A gente tem que Tem gente que é muito legal na comunidade Mas tem um que puta que pariu Esses são legais Cara Mas tem uns que são Eu sou legalzão Você é legalzão mesmo Você é legalzinho Legal? Você é legalzão Legalzinho Legalzinho É mano A Rússia tá puta viu A Rússia tá puta viu A Rússia tá puta viu Você pegou uma Rússia ou Ony? Por que? Bufaram o Tachanka mano agora Uai mano Os caras Os caras da Síria matou o embaixador Ô Ô É bem que dia Hoje a Síria Fez vários bombardeios Sério mesmo? Sério mesmo? Eu já fiz várias bombardeios na Síria sim Teve um ataque terrorista agora na Alemanha Em Berlim Teve dois ataques Teve dois Um na Alemanha Em Berlim E o na É E o outro lá Berlim e Alemanha Um Alemanha e o Berlim Um Alemanha e o Berlim Eu tô pensando Deve ter um outro Caralho Roubei aqui Nossa Sorte que você matou É porque o meu tapete branco Ah eu não consegui ver Cara aqui Eu também não vi esse cara não mano Vai sobe 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 que eu tô vendo Ó tem Capcom hein guys Tem Capcom Nossa bomba é aqui mano Ué que que é Ó a Marinhão Como é que ela vai? Que isso? Ah para mano Beleza Eu tava fora da janela Eu consegui morrer A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Onde está o bomba gente? Tá em cima Tem gente aí ô Vou ajudar ele Ficada abaixo Léo Aham Ficada abaixo Corredor de você viu É atrás de você Banheiro Tem que pular gente Ah meu deus Eu tô fazendo merda Ah meu deus Só plantar mano Meu deus Meu deus De baixo né Eu tenho muita massa com ele Dá cover aí que eu tô plantando Tô tentando É ele vai roxar em mim Tô sentindo Relaxa eu tô plantando Tá roxado Que? Pulou pulou Frigorífico Morreu todo mundo Só tinha eu e você Quase que eu mato ainda E o que também é foda né velho Tem que tomar cuidado É a parada através da parede Só isso A bombinha através da parede Tem que jogar o cluster e meter o PF Senão Não mas tá doido Eu tava fora da janela Mas você não pode Uma parada que você não pode É colocar o negócio E ficar meio que olhando pro buraquinho Sabe? Não Eu não fiz isso não Fiquei de lado da janela Não eu sei Só Galera que tá assistindo o vídeo Que bucou mesmo Ai que dorzinha Vamos ganhar isso ai gente Pelo amor de Deus A gente não perde não Nossa da hora Tomara que todo mundo nascer a morre Tomando evapora Tomara que a russa Tem um ano de ataque direto É a russa Você não vai tratar o Bob Lee lá Vai destruir aquela terrinha deles lá Não fala isso não velho Ninguém merece Fala Eu acho que merece Não velho Tem muita gente inocente na Rússia Não merece vídeo O ônibus Estragou o vídeo O ônibus Pô tem muita gente inocente na Rússia Não é total a Rússia inteira Que é filha da puta É É tipo O brasileiro tá se aliando com o Estado Islâmico Não isso não é brasileiro São alguns brasileiros Não tô ligado É que o Estado Islâmico também é foda O Estado Islâmico ele convoca gente do mundo inteiro E cabeça fraca vai e fica Tá ligado É nem eu vim falar que a crença é isso Que crença é isso Que crença é isso Caralho irmão É porque é tudo vagabundo mesmo Tem nada a fazer Tem nada a fazer Tem que fazer merda Detorre Tem que foder merda Nossa Eu tinha que zezimar aquele lugarzinho Tinha que evaporar A Síria? É É É E os Fafões do bem? Coitadinhos É isso ai mesmo, 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 mete o pé caralho, facinho né, ta zoando, sei que isso não tem nada a ver com isso, é, sei que isso não tem nada a ver, só vai criar uma polêmica no bicho, tá ligado? É, daqui a pouco vem o nego me xinga, ai Cherry tá desinformada das notícias, Cherry Cherry xenofóbica, Cherry que? Xenofóbica? Xenofóbica? Trancuzinho, hein? Ô maravilha, bateu o meu, bateu o meu também, ta? Bateu o meu, ta aberto o seu pão, ta quem que ta aqui? Ah mano, eu desci esse jogo mano, quem que ta aqui? Cadível, ataque? Cadê no biblioteca? Então eu vou lá Ah véi Ah mano... Escada abaixo tem ai, escada abaixo, choro! Alguém vê essa câmera que eu ta aqui por favor? A biblioteca não viu, tava escada abaixo Não, mas quem te matou foi eu... Vê a câmera que eu coloquei ai no charuto É, vai aparecer agora Fala pra entrar Tronando, tronando Quiro a câmera A gente vai perder, gás Vai se fuder Tá os dois aí Comigo? Tá os dois com ela lá, certeza? Aham Mais um lá No charuto, mano Olha daí o bomba aí, atravessa isso Cruzado, moleque Que merda é essa, galera? Baixa um pouquinho a mira Abre mais escadinho Aí Porra, velho Relaxa Ih, pega aí, tá, tia? Cuidado, o bagulho, às vezes Ele dá umas picadas Tá no Caraboy 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 Vai cair lá, caiu Caiu Nunca critiquei Tem um caralho Aí se mata o doido lá, você se fode Tá bom, eu pensei que ele não ia cair, entendeu? Pensei que ele ia dar a volta Tem um vídeo que os caras fizeram, mano? Da hora Eu não sei se foi a Ubisoft e tal, mano Sei lá, olha aí Ah, o bagulho agora não Vocês viram o avião que caiu na Rússia e não morreu ninguém? Tinha 31 pessoas Eu vi Ele perguntou se foi na água Se foi no chão Antes do avião cair, eles pularam e planaram, filho Ai, meu Deus Muito bom Hoje ele caiu Ah, no chão Sério, mano Caralho, acho que ele tinha caído pro céu Ai, meu Deus Vamos jogar sério, gente Vamos ganhar isso daí É cozinha? Não É cozinha Cozinha É cozinho É cozinho É cozinho Cozinha? Ah, beleza Cuceta Para, para com isso, Itachi Acabou a graça Mas o que eu tenho é um seto Porque eu tenho uma... Cuceta É um seto, né? Nossa, galera Você viu onde que é o negócio ali? Vi O que você está falando Que eles quebraram na parte de baixo? É, olha Ó, gente Cuidado que esses negados aí Tá roxando Só vou plantar, mano Só vou plantar Sabia Sabia, velho Meu mapa tá todo branco de um lado E preto do outro, velho Não dá pra ver nada Só vou plantar Só vou plantar Pode vir, pode vir Nossa, cara quebrou um chão Não vou mais Não, não quebra aqui ainda não Não, quebra aqui não Ó, tia, ó Dá a convida dele pra mim, ó Tá ali onde? Na porta? É Tem um drone do eco Porra, o reclutu também é foda, né, velho Matei o desgraçado Ô, vocês estão achando a partida aí já? Já Já, já Tão jogando no caso Tão 2x2 Tá quanto? 2x2 Ih, 2x2 Ih, tá full, velho Ó, tem um medit aqui, ó Não, mano, eu tô jogando com o Bullish Aos caí com o cê da pauzinha Sem encontros, a vaga é sua Ó, tá aqui, ó Quem tá atirando aqui, ó Beleza, viu? Ó, tá Eu vou jogar lá com mais Nossa Vem conta, a vaga é tua Ah, não! Agora eu tô plantando Agora eu tô plantando Meu Deus, você me atrapalhou a minha play toda, mano Você e eu Meu Deus, sério Você foi plantar Foto lá fora Que pariu? Por que você pegou a porra do bomb, mano? O desativador é uma cura agora Ava! A cozinha Benji, tá muito low Benji, tá muito low Jäger tava por aí, hein Aqui, o Marinaldo Que o Bill É, o Capkan, Capkan É, eu vi Tá os dois aqui, mano Olha aqui Dá pra varar Mata, mata, mata Aqui, ó Aqui, ó Vai, vai, Rafael Para, 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 para Olha, atrás, olha Olha o cara aqui, aparecendo Ele vai plantar, gente Tô explotando TPL Tô explotando TPL Nossa porra Câmera, gente A câmera vocês não quebraram, hein Pode plantar, pode plantar Avançado, avançado Nice, caralho, One Que que é isso, moleque Cavalo Só um pouco insensível É Vou pegar a Capkan Que eu curti jogar de Capkan Vou jogar de Mopa Ah, mas enti Ah, vai pegar alguém Vou jogar de Jag Porque essa arma é OP Tá vendo hoje, hein, Dex A gente marcou com a BRK Ah, é Mantenha a área e as bombas protegidas Onde a galera costuma entrar, tipo, rushando que nem mongoloide? Uma boa pergunta Uma boa pergunta Lá, aqui, ó, Cherry Finder Igual a gente viu lá Dez segundos e contando Tem um drone Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para a ação hostil Tem um drone aqui, ó Eu vou me fuder pra caralho Vou me fuder pra caralho Vou morrer aqui, varado, ó Era o banheiro, gente Ah lá Tô meio... Tô com 31 vida Tem, tem montanha aí, gente Tem montanha Tem montanha Ah, ficou difícil de falar aí, ô Tá tomando o cu, hein Por que eu tô fudido aqui? Nossa, tem que ser fudido Ok Tô muito fudido Bom Vila, a gente tá nova A janela lá tava aberta Aham Tá descendo a gente cada Descendo... Ah, eu... Granada, granada Merda, merda Sobe, sobe, sobe Vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo Rapidinho, vai, rapidinho Vai, go, go, go Obrigada, viu? Agradecida Desse domínio Esse... Bomba é um ridículo De ruim Tem um... Um montanha lá fora Vai calma Montanha aí Vara a parede Vara a parede lateral Vara a parede Vara a parede lateral Vara a parede lateral Que pariu, velho Que isso Ela beitou Ela beitou Atrás da zona Atrás da zona Boa, moleque Caralho Não caiu, não matou Não matou Relaxa, tem tempo ainda Eu não vejo lá fora Boa, só vai Porra GG GG total Se fosse campeonato Eu ia conseguir Boa, moleque Tem campeonato, hein? Porra Vitória dos aliados O desativador foi destruído Vou dar uma pausinha aqui Pra editar meu vídeo Volto logo Vai lá Vai lá, mas já tem gente na fila aí Será que eu vou chegar platina, velho? Depois de ter caído com vocês? Obrigado Vai platina, vai Vai platina Porra, não Quatro pontinhos Por quatro pontos Meu Deus, que jogo é esse? Por quatro pontos Por quatro pontos